Memória, memória. Grandes momentos da história, das artes, da música. O registro jornalístico de fatos marcantes. Informações compiladas pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes que chegam agora até você. Memória. Pesquisa, produção e apresentação de Milton Parron. Memória. Alô, São Paulo. Olá, Brasil. Está no ar mais um programa da série Memória. No final da década de 1960, início dos anos 70, existiam grandes áreas praticamente inexploradas no Brasil, um país que ainda estava descobrindo o seu território. Nessa época, uma tribo indígena que vivia no norte de Mato Grosso chamou a atenção da opinião pública. Eram índios gigantes, temidos pelas tribos vizinhas que relatavam que alguns chegavam a medir mais de dois metros de altura. Atualmente, sabemos que se trata da tribo Panará. Eu vou conversar com o gaúcho Valdir Suetsky, ele é jornalista profissional que há mais de 30 anos se dedica ao telejornalismo. Ele é, há um bom tempo, o responsável pelas matérias especiais do jornalismo da TV Band. Ele coordena essa área. Porém, começou a sua carreira no jornalismo impresso, tendo inclusive integrado a equipe das revistas O Cruzeiro e Realidade, duas das mais emblemáticas publicações que o Brasil já teve, sem falar nos jornais, os quais também emprestou o seu talento. Valdir, como vai? Prazer tê-lo no programa. Obrigado, tudo bem. O Cruzeiro foi uma revista semanal ilustrada lançada no Rio de Janeiro por Assis Chateaubriand, de circulação nacional, desde 1928 até julho de 1975, quando deixou de circular. Em que período você trabalhou no Cruzeiro? Foi de 1969 a 72. Eu cheguei do Rio Grande do Sul em 69, com 22 anos, já com um convite pra trabalhar lá, na sucursal aqui de São Paulo. E fiquei então nesse período. E lá no Sul estava? Lá no Sul eu trabalhava, eu comecei o estágio no jornal Folha da Tarde. Folha da Tarde era um vespertino da Companhia Caldas Júnior, que fazia o Correio do Povo, que na época era o grande jornal do Estado. E espelhado assim no grupo Estadão, que tinha o Estadão, o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde, um pessoal mais novo lá resolveu criar um vespertino, que era a Folha da Tarde. E aí eu consegui uma vaga de estágio lá, em três meses esse estágio virou um emprego. E logo comecei com todos os jovens da época lá a olhar pro mercado de São Paulo, que tinha muito mais perspectiva. A revista O Cruzeiro, ela se notabilizou pela formação de duplas, o repórter e o fotógrafo. Sim. Você fazia exatamente o que? Você era repórter, você era fotógrafo, ou você fazia as duas coisas quando veio pro Cruzeiro? Não, não, eu era repórter, eu sempre... Quer dizer, a minha carreira toda foi... Começou com reportagem, depois edição. E eu fotografo bastante, gosto de fotografar, mas é sempre pra prazer pessoal e hobby. Quando eu falei em dupla, o Cruzeiro costumava formar essas duplas, o repórter e o fotógrafo. E uma dessas duplas emblemáticas é o Davi Nassi, o Jean Manzon. Sim, Jean Manzon também, grande fotógrafo, e o Davi Nassi era um repórter extraordinário. Você não formou dupla, não? Não, na verdade, assim, nesse trabalho que eu fiz, com as viagens que eu fiz pra região do Xingu e tal, eu fiz em parceria com um fotógrafo muito jovem, que, na verdade, quando eu comecei no Cruzeiro, em 69, ele era laboratorista, Antônio Carlos Piscino, o Soneca. E aí o Soneca, como um todo, com muitos fotógrafos, começou no laboratório, revelando as fotos e fazendo as cópias das fotos dos outros e aprendendo com eles como fazer. E aí foi o meu parceiro, assim, nas viagens que eu fiz pro Xingu, pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tinha sessões fixas que eram aguardadas com grande interesse pelos leitores. Sem dúvida. As charges do Amigo da Onça, uma criação do cartunista Péricles de Andrade Maranhão, as notícias de bastidores do cinema, com os correspondentes lá em Hollywood, Dulce, Damasceno de Brito e o Alex Viany. Isso. E a sessão de modas, então, que aguçava a curiosidade feminina. Está palpitante, atual, a nova edição de O Cruzeiro. E você não pode perder a pré-estreia do biquíni nas praias cariocas. É uma linda amostra do que vai ser o verão. Compre logo o seu O Cruzeiro. A maior e melhor revista da América Latina. Parlamentarismo. Sim ou não, participe através de seu O Cruzeiro desta semana. A pesquisa de opinião que vai dizer, antes do plebiscito, quais os rumos da democracia brasileira. Com o suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, a revista O Cruzeiro atingiu a impressionante marca de 720 mil exemplares. O máximo alcançado até então tinha sido a marca de 80 mil, vejam a diferença. E a tiragem extraordinária permaneceu depois da morte de Vargas. Você deixou a revista O Cruzeiro em que ano mesmo que você falou? 72. 72. A revista O Cruzeiro deixou de circular pouco tempo depois, em julho de 75. A essa altura, duas concorrentes já enfrentavam em pé de igualdade. As escolas de samba do Rio e São Paulo, os bailes, os desfiles de fantasia, todo o carnaval sensacional, nas revistas Manchete e Fatos e Fotos. Vamos agora para a realidade. Da editora abriu outra referência do jornalismo impresso do Brasil. Durou pouco menos de 10 anos, de 1966 até janeiro de 1976. Na verdade, a grande concorrente do Cruzeiro foi a Manchete, porque era do bloco. Eram duas revistas semanais, inclusive circulavam no mesmo dia, então iam para as bancas no mesmo dia e brigavam ali cara a cara para conquistar os seus leitores. Naquele tempo era muito ainda a venda em banca, que funcionava e não tantas assinaturas. E a realidade surgiu depois, lançada pela editora abriu, em 66 você falou, né? Isso. E como uma revista mensal, portanto, então já era um formato diferente. E era também uma revista de grandes reportagens e com excelentes fotógrafos, né? Diz os pesquisadores que ela foi uma... A realidade foi um divisor de águas da imprensa brasileira. Você concorda? Concordo. Até pelo seguinte, porque ela fazia... Ela esgotava assuntos, né? Ela era uma revista que, por ser até mensal, tinha um tempo maior de maturação. E ela enfrentou, na época da ditadura, os temas mais difíceis e pesados, né? E foi, assim, com muita coragem, com muita profundidade, tratando de temas que eram absolutamente tabus, né? Eu lembro, assim, por exemplo, o aborto. Nunca se falava em aborto na imprensa brasileira e, de repente, a realidade saiu com uma matéria profunda, muito bem fundamentada, com muito a respeito disso, enfrentando esse tema que você sabe que mexe com todos os valores aí e delicados, né? Desde religiosidade, moral, essas coisas todas. Mas também tinha, assim, um trabalho muito interessante para nós, jornalistas, que era a reportagem levada em profundidade e o texto trabalhado, assim, quase com uma categoria de texto literário, né? Quer dizer, grandes repórteres escreveram ali coisas maravilhosas e, assim, com muita liberdade e com muita coragem. E outra inovação que trouxe a realidade para a época, matérias da primeira pessoa. Fotos que deixavam perceber claramente a presença do fotógrafo e design gráfico pouco tradicional. Nas suas grandes reportagens, dava ao repórter a possibilidade de que se entregasse, de que ele vivesse a matéria por um mês e até mais, até que pudesse entregá-la para a edição. Exatamente. Agora, a realidade... Você integrou em que época? Não, então, eu preciso deixar bem claro. Essa realidade eu invejo e admiro profundamente até hoje, mas, infelizmente, eu não trabalhei nessa fase da realidade. O que aconteceu foi que chegou num determinado momento, até por questões não só econômicas, mas principalmente políticas também, o projeto da realidade, da forma como era, a Abril já tinha também a Veja, que era uma semanal, que também revolucionou, né? Ela veio substituir o Cruzeiro e a Manchete, mas num formato diferente, mais noticioso e menos fantasioso, digamos assim, e a realidade acabou passando por uma transformação e que, na verdade, o projeto era que a revista acabasse, mas aí houve um movimento dos próprios jornalistas e tal e se tentou salvar o projeto de uma forma diferente, fazendo uma revista menos, vou dizer, menos politizada, menos provocativa e um pouco inspirada naquele modelo das seleções, do Reader's Digest. Um pouco. Mas, enfim, então era uma revista mais, vou chamar assim, de careta, mais acomodada, e voltada para questões não tão profundas como a antiga realidade e sem aquela carga de fotografias, esse projeto gráfico que você falou tão bem aí, que encantava todo mundo, sabe, abriam páginas de fotos, de repente o fotógrafo tinha um espaço na reportagem maior que o próprio repórter. Isso tudo acabou e a revista durou muito pouco. Foi nesse período que eu trabalhei na realidade, mas tive a sorte de fazer um trabalho muito legal, voltando ao tema inicial aqui da nossa conversa, lá no Xingu, e aí em dupla com um dos fotógrafos emblemáticos da realidade, que era o Luiz de Manprim, um italiano, mas um italiano muito brasileiro, adorável pessoa, um fantástico companheiro, então passamos uns dias muito bons e divertidos, de muito trabalho lá no mato, e fizemos umas coisas bem bonitas. Você ficou quanto tempo na realidade? Eu fiquei pouco mais de dois anos, muito pouco, entre 74 e 75, dois anos. Você citou um jornal lá do Rio Grande do Sul e você começou, mas trabalhou em outros jornais. É, depois eu vim para São Paulo em 69, e já direto para o Cruzeiro, 72 saí do Cruzeiro, naquele momento, a zero hora, que era o concorrente do Corrido Povo e da Folha da Tarde, ele circulava de segunda a sábado, não tinha edição de domingo. Já tinha havido uma tentativa anterior com um colega, também gaúcho, que também trabalhou em São Paulo, Marcos Feiermann, que talvez você tenha conhecido, e que, enfim, morreu cedo demais, ele voltou a Porto Alegre, tentou fazer um jornal, uma edição de domingo, por motivos que eu não sei quais foram, não deu certo, e quando eu saí do Cruzeiro, eu estava em São Paulo, e naquele momento, eu achava que alguma coisa estava me chamando de volta para o Sul. Talvez a saudade dos pagos. Normalmente a saudade. e acabei, tinha um colega amigo que era secretário de redação da Zero Hora, e ele falou, diz, olha, eles estão querendo lançar aqui a edição dominical, e estão precisando de alguém, você topa vir fazer? Eu falei, claro, na hora, e fui. Então, eu assumi a edição do Caderno 2 do Jornal Diário, um caderninho que tinha mais cultura e entretenimento, e a edição inteira do domingo. E aquilo foi um trabalho forte e tal, mas também o jornal sedimentou, a edição de domingo passou a funcionar normalmente, mas o projeto que eu estava fazendo, e mesmo a forma como esse meu companheiro tocava a redação, num determinado momento, a direção achou que não era interessante, e saímos. Então, eu fiquei, na verdade, na Zero Hora, talvez nem um ano, entendeu? E voltei, então, para São Paulo, e foi aí que eu fui para a realidade. Nesses jogos todos de imprensa escrita, em qual deles você placou as suas melhores reportagens? Olha, eu não tenho dúvida que esse trabalho que eu fiz com a questão indígena, tanto na reportagem da revista Cruzeiro, sobre a expedição, começo da expedição de contato com os índios Panará, é um dos meus melhores trabalhos. Na realidade, também gosto muito das matérias, das duas matérias que eu fiz, já depois, mais tarde, no Parque Indígena do Xingu, uma sobre o Quarupi, que é aquela cerimônia dos mortos, e a outra sobre uma cerimônia, um ritual muito pouco conhecido, até aquela época, e muito pouco documentado, que é o Yamurikma, que é a festa das mulheres, é o dia que simbolicamente as mulheres assumem todas as funções masculinas na aldeia, né, e inclusive as danças, essa coisa toda, é uma festa muito bonita, e que ela é rara, ela não tem uma regularidade, né, ao menos era assim nessa época que eu trabalhava com isso. Programa Memória, hoje conosco o jornalista Valdir Suetsky, estamos falando do contato dos irmãos Vilas Boas, e toda a expedição que eles chefiavam com os índios panarás. Ô, Valdir, por que os panarás eram chamados de índios gigantes? Eram chamados de índios gigantes porque, por toda assim, a mitologia que havia ali entre aquelas tribos da região, é de que eles eram muito bravos, todas as tribos que tentavam se aproximar deles acabavam tomando belas e memoráveis surras, e então havia toda uma coisa de também colocá-los como indestrutíveis, por quê? Porque eram gigantes. Como naquelas, né, nessas confrontos que havia entre as várias etnias lá, enfim, as várias tribos, havia também sequestro de crianças, e uma dessas crianças dos chamados Crenhacouris, que era como eles eram conhecidos até aquele momento, foi levada para a tribo lá, para uma aldeia Tchucaramã, e esse menino cresceu e, quando virou adulto, era um adulto de quase dois metros de altura, alguma coisa, um pouco menos ou um pouco mais que dois metros. Então, isso ajudou a sedimentar esse mito de que eles eram gigantes. E toda a parte de, assim, o instrumental deles, as bordunas que eventualmente eram capturadas e tal, tinham realmente um tamanho maior. Tem uma foto numa outra matéria do Cruzeiro, que não é essa revista aqui, em que Orlando Vilas Boas, Orlando, aqui no escritório da FUNAI em São Paulo, me mostra um arco, uma flecha, uma borduna dos gigantes e realmente é uma coisa desproporcional. então havia esse mito, mas muito pelo fato de você valorizar, por incrível que pareça, a sua derrota, né? Eu perdi para aqueles caras porque eles são muito maiores do que eu. Era um pouco essa coisa. nessa foto que aqui está, uma foto colorida de duas páginas aqui da revista do Cruzeiro, que correu o Brasil todo, uma matéria sua assinada por você e... Fotos do Carlos Piscino. Do Carlos Piscino, exato. E eu vejo aqui os índios lá embaixo são os panarás, né? Exatamente. Atirando flechas contra o avião. Sim, eles estão todos pintados de preto, quer dizer, estão prontos para... Você está voando muito baixo aqui. É, um voo baixo, quer dizer, nós estávamos num avião pequeno que começou a voar em círculo sobre a aldeia, evidentemente numa distância, numa altura de segurança, né? Mas, fazendo círculos para que nós pudéssemos fotografar. Vou te interromper. Claro. Vamos ouvir aqui o testemunho de um índio panará, provavelmente um desses que está com flecha aqui embaixo. É um depoimento da época. Vamos ouvir o que ele disse a respeito daquele avião que estava a bordo dele, que estava circulando sobre a cabeça deles. Vamos ouvir. Em verdade, é o depoimento de uma mulher, não de um homem. Essa indígena, Panará, que era menina e estava na aldeia no dia que o avião monomotor sobrevoou a tribo e os guerreiros começaram a atirar flechas contra a aeronave. Alguns anos mais tarde, ela, já adulta, deu esse depoimento aí dizendo que as moças e os rapazes choravam com medo do avião. Ele voava baixinho e os homens flechavam o avião, mas as flechas não entravam. O avião quebrava as flechas. As mulheres e as crianças se escondiam embaixo das bananeiras. Estavam com muito medo. Nenhuma flecha atingiu o avião, né? Não, não, não. Na verdade... Quem chefiava a expedição afinal? Qual dos vilas boas? Orlando ou Cláudio? Na verdade, assim, o Orlando era o mais expansivo, o mais falador, o que fazia mais comunicação e o Cláudio era mais o cara do conceito. Ele era o que planejava a estratégia. então a estratégia, o conceito, Cláudio, a comunicação e a logística, o Orlando. E tinha um terceiro personagem que nunca apareceu, que na verdade era um quarto, porque antes tinha o Leonardo, que morreu, que era o Sertanistas, mas tinha o Vilas Boas mais novo, o Álvaro, que era funcionário da FUNAI, era o chefe da FUNAI em São Paulo. Irmão também? Irmão, sim. Irmão dos três e era mais novo e ele era o chefe do posto da FUNAI em São Paulo, que era realmente o cara da logística. Sem ele, os caras não sobreviviam no mato, entendeu? Ele conseguia mandar alimentos, armas, instrumentos de trabalho, faziam um trabalho de fazer funcionar o parque indígena do Xingu e dando, inclusive, apoio de comunicação. Diariamente tinha uma conversa via rádio com ele para o São Paulo, com o parque e outros postos da FUNAI para dar um suporte. Enfim, é um personagem importante também. Sem ele, os três Vilas Boas não seriam também o que foram. matérias de páginas inteiras de jornais e de revistas como esta, que o Cruzeiro, e nessa época o Valdir Suetsky escrevia para o Cruzeiro, elas acabaram alimentando a criatividade do compositor carnavalesco. Eu costumo dizer que o carnaval é que guarda momentos importantes da nossa história e que teriam já caído no total esquecimento não tivesse sido perpetuados pela música e carnaval. E uma delas que acabou influenciando o autor carnavalesco desta época chama-se, a mamachinha em carnaval chama-se Índio Querapito. Índio Querapito Se não der, não vai comer. Índio Querapito Se não der, não vai comer. Lá no bananal mulher de branco levou pra índio colar esquecido. Índio viu presente mais bonito eu não quero colar. Índio Querapito Índio Querapito Se não der, não vai comer. Índio Querapito Se não der, não vai comer. Lá no bananal mulher de branco levou pra índio colar esquecido. Índio viu presente mais bonito eu não quero colar. E por que eu estou misturando os assuntos? É porque era a voz corrente que pra ganhar a confiança dos índios era preciso levar espelhos, apitos e miçangas, objetos pelos quais eles tinham verdadeiro fascínio. Esses presentes foram enviados aos índios gigantes antes que vocês tivessem, antes que os irmãos Vilabouso tivessem tido com eles o primeiro contato, você sabe disso? Sim, na verdade isso era uma das estratégias que eles usavam e pra fazer a atração que era disponibilizar próximo do local de passagem ou das aldeias não só os espelhinhos, as miçangas e os apitos que tinham poder de atração muito forte, mas também instrumentos importantes como facas, facões, machados, panelas e não só isso, eles deixavam também às vezes fotografias deles próprios e de outros índios com quem eles conviviam e tal, pra que esses não contratados percebessem que tinha gente parecida com eles ali, enfim, quer dizer, fazendo uma aproximação por imagem, né? Mas principalmente, quer dizer, o de mais importante que eles deixavam eram as panelas, facões, instrumentos que pudessem ter uma utilidade pra eles que poderiam substituir, enfim, aquilo que eles usavam que era pedra lascada e, enfim, flechas e arcos e tal. A expedição Roncador Xingu foi uma parte do processo de interiorização do Brasil denominado de Marcha para o Oeste. Ela foi criada em 1942 pelo governo de Getúlio Vargas para chefiar a expedição foi nomeado o coronel Flaviano de Matos Vanique que recrutou cerca de 40 sertanejos oriundos da região do atual Mato Grosso para se incorporarem à expedição. Por uma série de circunstâncias em 1945 o coronel Flaviano foi afastado do comando da expedição e para seu lugar o presidente da República Eurico Gaspar Dutra nomeou os irmãos Vilas Boas que já eram integrantes do grupo porém em funções subalternas. O saudoso Orlando Vilas Boas relatando o objetivo da expedição Roncador Xingu. O objetivo da nossa expedição não tinha nada que ver com o índio. O índio foi um acidente na marcha da expedição. A nossa função era fazer uma picada que seria um caminho em linha reta do Brasil Central para Manaus principalmente até o Rio Tapajós. A distância seria mais ou menos de 2.200 quilômetros e nós levamos essa tarefa até o fim. Atravessamos a região Chavante em 11 meses. Certa feita os índios puseram fogo na frente da nossa caminhada um fogo imenso nós saímos para a esquerda encontramos outro fogo voltamos para a direita encontramos outro fogo e já estávamos começando a perder o controle por causa da fumaça de repente eu encontrei um eu saí para um lado e encontrei um córrego e gritei água boa água boa pessoal água boa todo mundo correu para lá e nós então não queríamos tomar a água queríamos respirar junto da água foi a única maneira que nós conseguimos sobreviver foi respirando junto da água até que a fumaça tenha passado e nós então saímos no raço dessa expedição nasceram já perto de 60 cidades e a população avançou pelo Brasil central lá fora a primeira atração que nós fizemos foi quando chegamos no rio Curuene e demos com os índios numa barranca muito grande e não deixaram a gente nos aproximar porque eles ameaçavam com arco e flecha até que de repente surgiu um bruto índio na barranca e fez um gesto largo e nós atravessamos o rio subimos a barranca os outros se afastaram e nós fomos lá e abraçamos o velho índio Isarari Carapala foi o primeiro índio que nós abraçamos ali em homenagem ao Isarari nós fizemos um acampamento e fizemos um campo de pouso para Tecoteca a chefia dos irmãos Vilas Boas mudou o caráter da marcha para o oeste que tinha tudo para ser uma expedição violenta e acabou se transformando numa expedição de contato com novos grupos indígenas baseada no ideal do marechal Cândido Rondon morrer se preciso matar nunca os caiapós atacaram os panarás em 1967 os irmãos Vilas Boas já tinham estabelecido aproximação com os caiapós e deles é que ouviram falar da tribo dos panarás só que os caiapós chamavam os panarás de Krayakarori os tais índios gigantes que não tinham nada de gigante a aproximação do homem branco com os panarás aconteceu portanto por causa da briga entre eles os panarás e os caiapós vamos ouvir aqui o relato de um panará a respeito daquela briga com os caiapós disse ele o seguinte quando os caiapós os atacaram eles tinham armas de fogo porque já tinham feito contato com o homem branco eles mataram os brancos e ficaram com as suas armas os panarás só tinham flechas jornalista Waldir Swetsky você que participou do início da expedição de aproximação com a com a nação indígena dos panarás você saberia dizer quantos integrava o grupo que iniciou aquela jornada e que só faria o primeiro contato um ano mais tarde olha eu lembro que como eu participei só do começo era um grupo de uns 40 índios de várias várias denominações né e e tinha também alguns funcionários alguns elementos do batalhão do exército de batalhão de estradas do exército uns 10 talvez você que teve tanta proximidade com os vilas boas você que também se embriou nas selvas nessa mesma ocasião não havia o medo de que repentinamente esses índios aí tão temidos eles armassem uma emboscada não esse medo na verdade claro eu eu peguei volto a dizer no período que eu participei a gente ainda estava longe da da aldeia sim bastante longe da aldeia mas os vilas boas sempre diziam o seguinte que não há nenhum movimento no mato dentro de um território que os donos desse território não saibam e não acompanhem então certamente nós estávamos sendo observados né quer dizer num momento propício num momento certo ou num momento que nós passássemos a representar um perigo pra eles alguma coisa eles fariam eles avistavam vocês vocês não avistam eles nunca e teve um caso e isso foi bem naquele naquele momento aliás foi um pouco antes da minha ida e do Soneca em que um funcionário da frente de trabalho não lembro o nome dele completo mas tem aqui na reportagem que é bispo era um mateiro do exército contratado pelo exército ele que foi flechado tomou uma flecha né e certamente desses índios né porque não foi ninguém do grupo ele estava na frente de trabalho fazendo o trabalho apoiando o trabalho lá do topógrafo e tomou uma flechada então eles o problema é o seguinte quer dizer os caras estão no território deles né e está a eminência de uma evasão eles ficam observando eles vão vendo e medindo né quando chega num ponto que é sei lá próximo da aldeia ou próximo de uma região sagrada ou próximo de um de um de um rio onde ali tem dá muito peixe que interessa tal alguma reação eles vão fazer e esse esse é o grande fascínio esse é o grande barato né do trabalho de aproximação porque quem está do lado de cá também tem que ter noção disso né então dá um passo para frente dois para trás né e vai indo vai deixando os 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 brinquedos também vai brinquedo vai espelhinho vai panela vai essas coisas todas as miçangas às vezes panos tecidos então cada em cada momento é um tipo de 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 oferta que se faz né então é um jogo ali né de 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 xadrez né só que é um jogo de xadrez no na selva né agora onde o índio desculpa desconhecido é o menor perigo é exatamente onça jaguatirica sucuri jacaré índios não culturados tempestade tempestade o que é que mais é uma tempestade o que é que mais tira o sono olha eu não o que tira o sono não o que tira o sono é a ansiedade de de do 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 dia seguinte entendeu você fica louco pra que aconteça entendeu essa que é a verdade você tá louco pra que aconteça na tua frente o contato com o índio ou a a onça passando porque né você tá lá na selva agora por exemplo essa coisa que eu te falei tempestade de repente você começa a ouvir um o índio ele ele eu tô falando agora daqueles que participavam da expedição conosco nós tínhamos um grupo né que o soneca eu o orlando o cláudio mais uns três ou quatro éramos os 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 brancos vamos botar aspas aí né e o resto eram todos índios que estavam inclusive alguns deles das tribos mais ferrenhamente inimigas por quê porque já conheciam um pouco a língua poderiam ajudar no contato enfim tinha toda essa coisa a expedição ela é montada com é pensada né e a tempestade quando se avizinhava e aí o seguinte quer dizer de repente você do nada você começa a perceber uma movimentação os caras estão ouvindo alguma coisa que você não ouve você não tá acostumado com a selva você tá acostumado a andar aqui ouvir buzinha de carro né o ronco da cidade essas coisas todas e lá a selva tem o mato tem os seus suas nuances seus códigos seus códigos exatamente seus avisos né e aí você vê aquela movimentação e tal e não sabe o que é e os caras também não te explicam muito e tal daqui a pouco você começa a ouvir aquele troço que vem que parece um um barulho e é vento começa a sacudir tudo aquilo e aí aí sim você tem a sensação de que o mundo vai cair na sua cabeça entendeu porque aquelas árvores começam a levantar trovão pra todo lado e vem aquela chuva de repente e você não sabe pra onde você vai você tem que parar deixar chover em cima de você passou a chuva você continua o seu caminho mas é aí dá uma coisa assim de medo mesmo a história dos índios gigantes rendeu livros teses filmes ensaios fotográficos e inspirou até poema de Carlos de Andrade e música do ex-Beatle São Paulo MacArthur porém depois que a rodovia que passa pelo território deles a Cuiabá Santarém depois que ela foi inaugurada pouco foi dito sobre o destino da tribo após a conclusão da obra e a abertura da estrada os pararás começaram a sofrer com doenças transmitidas pelo homem branco a população a população caiu de quatrocentos índios na época do primeiro contato para apenas setenta e nove em meados de mil novecentos setenta e cinco quando a fundação nacional do índio Afunai transportou a tribo para o parque do Xingu após muitas idas e vindas diversas mudanças de aldeia e convivência com antigos inimigos especialmente os caiapós os panarás retornaram ao seu território original em mil novecentos noventa e quatro atualmente eles vivem ainda no Mato Grosso em uma área próxima ao Rio Iriri reconhecida pela Afunai como território indígena e dos irmãos Vilas Boas eles eram tudo que se diz em matéria de coragem de bondade de respeito profundo a cultura aos costumes aos direitos dos índios não se impunham pela força sempre pelo diálogo sem dúvida eu não tenho não tenho a menor dúvida disso eles são como todas as pessoas que fazem a diferença eles são polêmicos eu não sou antropólogo eu sou apenas um observador jornalista eu assim a própria criação do parque indígena do Xingu o conceito do parque é uma coisa que já foi bastante combatida por várias correntes da antropologia com relação às intenções eles sempre foram defensores da causa indígena da 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 forma de vida da da proposta autossustentável dos índios e de fazer com que eles contivessem se constituíssem suas nações e sobrevivessem como cultura que são na verdade os nossos primeiros brasileiros eu considero assim seguiu a risca cartilha do Marechal Rondon sim sem dúvida então eu acho assim e como seres humanos assim são admiráveis aliás o Orlando Vilas Boas tem umas histórias deve ter vivido algumas com ele sem dúvida com ele sem dúvida por exemplo naquele período que eu trabalhava no cruzeiro que eu conheci ele antes de viajar para lá fui fazer uma reportagem sobre o Orlando e sobre os índios gigantes a partir de depoimentos dele depois disso que a gente foi para a expedição e aí ficamos amigos o Orlando era um cara muito cativante muito expansivo e assim muito simples o sujeito ele não estava preocupado com andava de camiseta furada ia capaz de entrar nos gabinetes do banqueiro para pedir ajuda para o parque de chinelo e camiseta furada como se estivesse andando no mato e tinha uma espontaneidade assim maravilhosa e ele naquela época ele estava com um problema grave de catarata então enxergava mal muito mal mas ao mesmo tempo ele não deixava de fazer tudo que tinha que fazer e eu trabalhava no cruzeiro a sede do cruzeiro na 7 de abril no prédio ali dos diários associados no centro de São Paulo bem no centrão de São Paulo e o prédio em frente era o prédio da telefônica naquele tempo para se fazer uma ligação interurbana você tinha que ou ligar do seu telefone para a telefônica e pedir e daí ficar o dia inteiro esperando por essa ligação ou você saia de casa ia para a telefônica e entrava lá numa fila e fazia a ligação naqueles boxes naqueles quadradinhos que tinha então Orlando saia da sede da FUNAI que era ali na rua capital federal no Sumaré em São Paulo dirigindo o carro dele e eu estava sentado na minha mesa de trabalho no cruzeiro tocava o telefone eu atendia ele guardi que era 7 de abril 7 de abril no prédio dos diários associados ó desce aqui eu estou com o carro parado no meio da rua aqui na telefônica vem estacionar para mim então eu descia ia lá Orlando e tal e nessa altura o carro estava parado mesmo porque ele tinha que descer do carro ir na telefônica comprar uma ficha ligada ao orelhão para eu descer e estacionar o carro para ele quer dizer é um cara que tinha esse jeito de ser ele era e muito afetivo e tal e as pessoas bonitas de amor com a Marina a esposa viúva dele que era uma enfermeira que trabalhava lá naquele grupo da escola paulista de medicina que regularmente dava atendimento aos índios lá do parque então é um cara super carinhoso e assim muito comunicativo muito expansivo o melhor contador de histórias que eu já ouvi em toda a minha vida já o Cláudio era um cara mais reservado mas ao mesmo tempo ele era um sujeito assim diferenciado quer dizer ele viajava na expedição ele tinha uma mala dessas de couro assim quadrada aquelas malas antigas de couro quadrada que era cheia inteirinha cheia de livros livros de filosofia antropologia história enfim e ele deitava na rede eu tenho fotos ele deitado no acampamento no mato embaixo daquelas árvores na rede de noite com um lampiãozinho do lado lendo até de madrugada lendo sempre alguma coisa que pudesse de alguma forma contribuir para que ele fizesse esse trabalho que eles tinham como uma coisa assim uma missão eram dois eu sou dos dois que eu conheci mas o Álvaro que é o invisível o mais novo invisível mas que dava esse suporte logístico e material fundamental para o trabalho dele e aqui estamos com a parte final do programa Memória de hoje e vamos continuar conversando com o jornalista Valdir Suetsky já de alguns anos ele é o responsável pelas matérias especiais da TV Bandeirantes mas durante muitos anos de sua carreira jornalística ele atuou na área impressa e na impressa escrita ele fez matérias memoráveis de grande repercussão para as revistas O Cruzeiro e Realidade e também para alguns jornais matérias em que ele mostrou um pouco da cultura dos índios brasileiros esteve algumas vezes na reserva indígena do Xingu e lá ele produziu como disse grandes matérias numa das idas participou de uma expedição com os irmãos Vilas Boas foi o início da chamada marcha para o oeste quando os Vilas Boas conseguiram fazer o primeiro contato com a tribo dos índios Panarás aliás dos Vilas Boas o Orlando em especial este acumulava histórias incríveis histórias que foram reproduzidas em vários livros que andam por aí você mesmo Valdir deve ter vivido muitas dessas histórias com o Orlando não? sem dúvida o Orlando era um cara muito cativante muito expansivo e assim muito simples o sujeito ele não estava preocupado com andava de camiseta furada ia capaz de entrar nos gabinetes do banqueiro para pedir ajuda para o parque de chinelo e camiseta furada como se estivesse andando no mato e tinha uma espontaneidade assim maravilhosa e ele naquela época ele estava com um problema grave de catarata então enxergava mal muito mal mas ao mesmo tempo ele não deixava de fazer tudo que tinha que fazer e eu trabalhava no Cruzeiro a sede do Cruzeiro na 7 de Abril no prédio ali dos Diários Associados no centro de São Paulo bem no centrão de São Paulo e o prédio em frente era o prédio da Telefônica naquele tempo para se fazer uma ligação interurbana você tinha que ou ligar do seu telefone e para telefone que pedir e daí ficar o dia inteiro esperando por essa ligação ou você saia de casa ia para a Telefônica e entrava lá numa fila e fazia a ligação naqueles boxes naqueles quadradinhos que tinha então o Orlando saia da sede da FUNAI que era ali na rua Capital Federal no Sumaré em São Paulo dirigindo o carro dele e eu estava sentado na minha mesa de trabalho no Cruzeiro tocava o telefone eu atendia ele Vardy ó desce aqui eu estou com o carro parado no meio da rua aqui na Telefônica vem estacionar para mim então eu descia ia lá ô Orlando e tal tudo e nessa altura o carro estava parado mesmo porque ele tinha que se descer do carro ir na Telefônica comprar uma ficha ligada a orelhão para eu descer e estacionar o carro para ele quer dizer é um cara que tinha esse jeito de ser ele era e muito afetivo um cara super carinhoso e assim muito comunicativo muito expansivo o melhor contador de histórias que eu já ouvi em toda a minha vida já o Cláudio era um cara mais reservado mas ao mesmo tempo ele era um sujeito assim diferenciado quer dizer ele viajava na expedição ele tinha uma mala dessas de couro assim quadrada aquelas malas antigas de couro quadrada que era cheia inteirinha cheia de livros livros de filosofia antropologia história enfim e ele deitava na rede eu tenho fotos ele deitado no acampamento no mato embaixo daquelas árvores na rede de noite com um lampiãozinho do lado lendo até de madrugada lendo sempre alguma coisa que pudesse de alguma forma contribuir para que ele fizesse esse trabalho que eles tinham como uma coisa assim uma missão né eram dois eu soube os dois que eu conheci mais o álvaro que é o invisível né o mais novo invisível mas que dava esse suporte logístico e material fundamental para o trabalho em busca de um contato com os índios panarás até então denominados craniacarore ou os índios gigantes esta foi a razão da sua primeira viagem selva adentro sim depois veio a segunda o destino mesmo o alvo já era outro dessa vez os camaiurás e os e o alapiti e o alapiti e o alapiti bom você queria documentar um quarupi e de quebra flagor também nami nami também nami é a cerimônia de furação de orelha dos meninos quarupi então o que é quarupi é a cerimônia que os índios xinguanos fazem de despedida dos mortos ele é realizado sempre que após a morte de alguém de linhagem nobre da aldeia ou da família do chefe do chaua ou do pajé e daí é preparada a festa e nessa festa além desse são homenageados todos os membros da aldeia que morreram desde o último quarupi então você faz um quarupi para homenagear o cara que era o filho do cacique e daí nesse quarupi você homenageia também as outras pessoas que morreram desde o último quarupi então pode ser três ou quatro é uma festa muito bonita cada pessoa homenageada ela é representada por um tronco esse tronco é um tronco de uma árvore que é cortada no ato as pessoas lá cortam e depois trazem para dentro da aldeia pintam representando como se fosse uma pessoa e vestem com alguns adornos e cocares essas coisas todas e aí tem danças e ele termina sempre porque o quarupi é uma festa que também ao mesmo tempo ele promove uma congregação entre as várias aldeias vai um mensageiro dias antes e convida as pessoas das outras aldeias para que venham e ele encerra com a luta ritual que é o ruca ruca onde há o desafio entre os índios das várias aldeias e começa desde os pequenininhos assim adolescentes até os maiores lutadores nesse quarupi que eu acompanhei para a realidade o maior confronto era do Aritana e Alapiti com outro índio que eu não lembro o nome Aritana famosíssimo sim que foi inclusive inspirou uma novela e ele ele ganhou a luta o Aritana foi o campeão do 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 ruca ruca dessa dessa vez ele era imbatível começam começam de quatro no chão como um bicho sim aí eles se projetam um contra o outro e aí levanta e aí a luta pode se resolver em cinco segundos que é se você conseguir derrubar o cara de costas no chão ganha a luta ou mesmo não derrubando de costas se você conseguir derrubá-lo e colocar a mão atrás da coxa do cara assim pronto e são absolutamente éticos empolga o seu custante pô mas demais tem torcida tem as mães gritam e tal estimulando e aí tem então já antecipando talvez uma pergunta sua quando fomos fazer esse quadro porque eu fui foram muitos jornalistas de outros órgãos de imprensa também e aí terminou a festa todo mundo foi embora e o Orlando eu estava com o Luiz Manprim fotógrafo e o Orlando num determinado momento chamou o Manprim de lado e falou olha deixa os outros embora e ficam vocês aí da realidade porque vai ter uma outra festa muito legal e que nunca ninguém fotografou né e que é o Yamurikuma e que era a ninguém o Manprim não sabia nem eu o que que era e aí o Orlando depois nos explicou era uma festa rara que naquela época fazia acho que mais de 40 anos que ela não acontecia no Xingu que é o dia em que as mulheres tomam conta da aldeia né é uma coisa que remete um pouco ao mito das Amazonas e ele falou fiquem aí né aí tá todo mundo voltou a gente ficou avisamos pelo rádio lá pra realidade em São Paulo que a gente ia esperar uma outra festa só que ninguém sabia quando essa festa ia acontecer e aí o tempo começou a passar e aí a redação começou a pressionar então eu combinei o seguinte voltei eu pra São Paulo com os filmes do Manprim escrevi a matéria sobre o Kualup entreguei a matéria e voltei pro Xingu e nesse período todo o Manprim ficou lá me esperando porque a festa podia acontecer a qualquer momento se acontecesse ele estava lá pra fotografar no fim teve a tal da festa maravilhosa uma coisa muito bonita e é tão interessante porque é o seguinte essa é uma festa que dura um dia só nenhum ritual as mulheres vão primeiro elas vão pro mato e se pintam como homens que é uma coisa que não fazem normalmente aí se enchem de folhas e coisas assim e tal pra parecer que estão meio camufladas fazem umas danças pela aldeia e isso é uma coisa que os homens eles ficam de fora alguns sobem lá em cima daquelas das ocas grandes ficam lá de cima morrendo de dar risada acham tudo muito engraçado porque elas cantam inclusive tentando fazer voz grossa como homens e tal e lutam aí fazem a luta do ruca ruca também e é muito é uma coisa assim muito bonito porque você vê ao mesmo tempo que os homens estão morrendo de risco divertindo eles tratam com o maior respeito entendeu e aí termina depois da luta uma coisa brincadeira e acabou a festa e tudo bem quantas fotos você fez nessas viagens todas quantos filmes aqueles 35 milímetros isso eu fiz olha só dessas duas cerimônias mais o NAMI que é a furação de orelha e tal eu tenho aí uns 700 negativos mais ou menos e mais considerando aí as da expedição que não foram tantas eu devo ter uns 800 negativos nem todos publicados na maioria não na maioria não porque eu não sou fotógrafo mas eu fiz assim na verdade foi o seguinte esse material quer dizer são fotos muito tem qualidade eu consegui conservá-las conservar os negativos com qualidade e há algum tempo atrás eu pensei na ideia de um livro de fotos e aí consultei um fotógrafo amigo dois aliás um Salomão Citronowicz e outro o Bob Wolfson e o Bob deu muita força falou olha você realmente isso aí rende um livro e aí comecei a trabalhar ele publicou numa revista que ele tinha uma revista de meio de moda assim chique e tal publicou umas fotos um ensaio com essas fotos e e a partir disso eu fiz o projeto de um livro consegui inclusive aprovação na Lei Rouanet mas por outras razões acabou caducando o prazo mas eu cheguei a fazer a convite da da Universidade da Unicamp uma exposição no na Galeria de Arte da Unicamp em 2011 em abril e maio de 2011 e realmente as fotos ficaram bem bonitas elas tem pra mim um valor jornalístico muito forte claro mas também tem um valor antropológico porque elas mostram exatamente como é que são essas cerimônias e também tem bastante assim de como é que é a vida em aldeia como é que é mesmo essa coisa do como vivem esses caras lá em total sintonia e integração com a natureza e não precisam quer dizer não precisariam de nós pra sobreviver foi muito bom conversar com um professor um professor de jornalismo eu estou farto dos teóricos que se identificam como tal e dão aulas por aí e a vida é um contínuo aprendizado você não precisa estar na idade acadêmica pra aprender mais um pouco e hoje eu aprendi muito obrigado Valdir e fique à vontade se tiver algo que você queira trazer pro público aqui daquilo que você considera curioso divertido diferente fique à vontade aqui no encerramento não não eu só gostaria primeiro claro de agradecer a você e o tempo de ouvir minhas historinhas mas enfim eu queria deixar na verdade uma mensagem pra pros jovens jornalistas entendeu eu sempre gostei de trabalhar com jovens meu trabalho em televisão eu já tive assim passaram por mim vários estagiários e eu gosto de nunca fui de ter postura acadêmica eu posso confessar pra você que eu não tenho diploma de jornalista eu fiz o curso até o último ano fiquei dependente numa cadeira né cobri a formatura da minha turma entendeu pro jornal lá de Porto Alegre vim pra São Paulo e nunca mais fiz essa cadeira quer dizer então eu sou na verdade um sem profissão mas eu acho assim qualquer um pode ser jornalista né mas você tem que ter a vontade de entender e procurar o outro lado das coisas entendeu não não se contente com aquilo que com a primeira visão que você tem de qualquer coisa né eu acho que isso é fundamental porque se você olhar um pouquinho do outro lado você vai ver coisas interessantes e esse eu acho que é o recado que eu quero deixar pra essa meninada aí que tá querendo ser jornalista e tem espaço pra jornalista nesse mundo moderno tecnológico que vai ser muito diferente daqui a alguns anos técnico responsável pelas montagens do memória Roger Palm assistente de produção Débora Raposo muito obrigado a todos um forte abraço e até nosso próximo encontro Tumiri Ongwero Pua Oje Saka Ongwero Gata Ongwero Gata No próximo programa mais um momento da história porque o que acontece agora estará em memória não Ongwero Gata